Morar em TAPES é muito bom. Ter sua empresa no bairro que mais cresce na cidade é melhor. Salas amplas com isolamento termoacústico e planejamento tornam o Centro Comercial Pontal 200 a referência para novas empresas. Invista em TAPES. Conheça o empreendimento Avenida Dom Vicente Scherer, próximo ao fórum. Quantas vezes você recebeu uma mensagem no seu WhatsApp ou um SMS e não pôde responder imediatamente porque estava ocupado fazendo alguma outra coisa? Nós viemos apresentar para você o aplicativo Kentalk. Esse aplicativo fácil de usar ocupa apenas 1,5 MB da memória do seu celular e pode resolver os seus problemas. Mas para usar o aplicativo é fácil. Basta você acessar primeiro a sua Play Store e clicar no botão Instalar. Assim que o download for feito, você irá abrir o aplicativo com essa tela. Para configurar a mensagem que você pode responder para a pessoa imediatamente, você clica nesse botão. E então irá abrir essa janela. Aqui você preenche com os dados da mensagem que você quer responder. Uma dica é que se você usar um asterisco de cada lado da mensagem, você poderá colocar as letras em negrito. E o restante da mensagem com o que você quer escrever. Depois de escrever a mensagem, você deve clicar em Salvar. E então irá passar para a próxima tela selecionando quais aplicativos você deseja que tenha resposta automática. Selecione a chave WhatsApp. Logo em seguida, você deve configurar o tempo pelo qual o aplicativo ficará funcionando no seu celular. Podendo escolher entre 15, 30 ou até 1 hora o tempo que ele funciona. Depois, não esqueça, ative com essa chave o aplicativo. E aqui em cima também você deve aplicar a configuração para que o aplicativo funcione realmente. E então, se alguém te mandar uma mensagem, a sua resposta automática será enviada imediatamente. Não gerando mais aquele velho transtorno que sempre acontece. E aqui você receberá uma notificação no seu celular, na aba do seu celular, de que o aplicativo respondeu aquela mensagem. Essas e outras dicas você pode conferir aqui na Lagoa TV ou através do Facebook da Nexus TI, em facebook.com.br.taps.nexus.ti. Fique ligado!